Aí você vê a formação do time do Corinthians com o Felipe número um, a novidade, o Samuel número dois, João número três, o Ronaldinho número quatro, Carlos Augusto, lateral esquerdo, meia dúzia, meio campo com o Lucas Binelli, Renan Areias e Fabrício. Mexe na bola o time do Havaí, começando pra você que curte Copa São Paulo. Marcinho faz o lançamento, joga a bola aqui na direita, joga no Caio Paulista. Marcado pelo Carlos Augusto, Caio faz a finta, joga a bola na área, desde a primeira fase. Ramon, faz o passe à frente, recebe ali o Alisson, na combinadinha, arbitragem pega a posição de impedimento, Inchance, ou Havaí. Canta o torcedor do Corinthians, após a bola do Havaí, pela esquerda, vem o cruzamento na área, chega pra cortar o Ronaldinho. E assistente do profissional. Olha a cobrança do Fabrício Oia, sempre com o perigo, joga a bola na área, o toque de cabeça do Carlos Augusto. Areias. Corinthians vai tocando de pé em pé, esse é Bilu, joga a bola por dentro, boa bola pra Vitinho. Aí consegue amarrar direitinho o Corinthians. Saída do João. Lateral Samuel ultrapassou o jogo na área. Último toque do zagueiro, bastante nesse time do Corinthians. E o Caio Paulista é do outro lado, também participa bastante. Joga a bola pro Marcinho, lançamento à frente, o toque de cabeça. Recupera o time do Havaí, toque do Alisson. Já partiu pra jogar o Rael. Tentou bater de pé esquerdo, tava marcado pelo João. Zero a zero. Vem pra área o zagueiro Michel. Também por lá o João Vitor. Tem cobrança de escanteio da área, sozinho, Caio Paulista. Fabrício Oia. Minelli. Oia. Funciona a tabelinha, partiu pro jogo o Bilu. Bilu arrancou o pé esquerdo, bateu pro gol, teve desvio. Aí o Vitinho. Quem orienta lá atrás é o Fabrício. Olha o lançamento do Oia, apanha o toque de cabeça. O Samuel livre. O Oia. Tem uma facilidade pra fazer o lançamento. Você vê de novo o toque de cabeça. Passou pra jogar o Wesley. Capitão do time do Havaí. Recebe na esquerda. Devolução pro Caio. Caio tenta fazer a finta. Tá na área. O juiz marca a pênalti. Do Minelli em cima do Caio. Parmitragem autoriza. Rael. Pé esquerdo. Correu. Bateu. O Ramon. Joga com força. Joga na área. Ronald chega. Rebate. Mas a sobra é do time do Havaí. Que pancada. Que defesa do Felipe. De fora da área. O arremate. Bola. Partiu o Ramon. Bola na área. Subiu pra cortar o Ronald. Tem a sobra mais uma vez. Que belíssima jogada do Rael. Rael é metido, hein? Girou. Bateu de pé esquerdo. Bilu. Bilu. Partiu. Fez a finta. Bilu. Chega bem o Corinthians. Com 40 minutos. Do Ramon. Já partiu o Santarém. Ramon ficou com ela. Joga a bola até o Alisson. Devolução. Primeiro. Dá pra Vitinho. Vitinho toca de cabeça. Joga na área. O Léo Lopes. Deu um murro na bola. A bola volta pro ataque. Tava voltando da posição de impedimento. O time tá mais azeitado pra ele. Ele precisa de uma bola mais limpa. Que não tava chegando. Vem mais uma vez ali o Corinthians com o Oia. Tempo. Gol marcado pelo Rael. Já autorizado o Ramon. Jogou na área. Vale em cima. Felipe tira. Tem a sobra. Tem um chute. Quem bateu foi o Wesley. Mineira na bola curta. Joga até o Areias. Areias por dentro. Vem no Oia. Oia faz a inversão. Boa bola pra direita. Pra João Pedro. João Pedro chega. Dá o corte. Joga a bola. Papo do Havaí. Rael posicionado. Arbitragem autoriza. Olha o Rael com o pé esquerdo. Bateu em cima do Felipe. Olha a sequência do time do Havaí. Já roubou o Alisson. Ele o goleiro. Alisson fez a finta. Aí na Alisson. Pé direito. Olhou. Pensou. Tocou. Aí o Bilu. Samuel passou. Bilu viu. Jogou pra ele. Tá impedido. Sport TV. Bilu marcado pelo Ramon. Tem uma dobra pra cima dele. Chega por lá também o Caio. Vem o chute de fora da área. Pegou muito mal na bola. O João Pedro. A bola vai embora. 2x0 Havaí. Rael. Joga a bola até o Caio. Caio faz o passe na área. João acabou errando. E tem cobrança de falta. Oia. Já autorizado o camisa 10 do Corinthians. Partiu Oia. Joga a bola pra área. Bola branca. É o Fabrício Oia. Já autorizado Oia. Já fez um gol de falta nessa Copa São Paulo. Partiu Oia. Pé direito. Correu. Bateu. Oia pra cobrança. Bilu. Tá ali esperando a bola curta. Mas o Oia vai jogar na área. Oia joga a bola lá em cima. Vem o toque de cabeça do Carlos Augusto. Não vai ser tão ruim assim. Ramonzinho. Toque recebe. Joga no Oia. Ramonzinho. Ramonzinho evoluiu. Ramon. Do jogo. Olha a bola. Vem o toque de cabeça do João. Areias. Ainda Areias. Põe a bola à frente. Joga no Oia. Oia domina. Pé direito. Teve desvio. Léo Lopes mais uma vez. Jogando como zagueiro. Atravessa o gramado. Põe a bola na esquerda. Joga até o Caio. Joga pela esquerda agora. Tentativa. Nos Estados Unidos. Aqui tem cobrança de falta. O time do Havaí. Já autorizado. Vem pra cobrança. O Alain. Mais uma vez. Ela é batida.